Ouviram o empilhante as manchas da cidade O empolgador, o quadro, o vento, o bandido E o sol para a liberdade e vários lúdicos Brilhão, o céu, a pátria neste instante Se o Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem, meu Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria magra, toda graça, o sal e o sal Brasil é um sonho imenso, raio líquido De amor e de esperança, terra desce Se o Deus formou o céu, um sonho líquido A imagem do museu esclarece Gigante pela própria natureza Estrela esporte, barra e do colosso E o teu futuro espreme, essa grandeza Terra adorada, dentro das rio Estubra-se com a pátria amada Dos filhos desses sóis Mãe gentil, pátria amada, Brasil Um, o céu, o céu, a pátria amada Estrela é através Com a pátria amada Milo colos do museu Tentamente Deus esplêndido, ao som do lar, a luz do céu profundo. Fulturas, obras de um fã da América, iluminando o santo novo mundo. Luz e a terra, mais carida, teus visões e nos campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em Deus tem mais amores. Ó Pátria amada e progadar, salve, salve! Prazer em teu nome, entendo o seu discípulo, um plano aluno, o seu vosso espelhado. Vindica, vem de novo, descapando-a, paz do futuro e glória no passado. As guerras da justiça, a terra forte, terás cumprido que eu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, que é adorada. Nem tantas vivas, turmas e com a Pátria amada. Dos filhos deste só, é mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Atenção e com a Pátria amada. Atenção e com a Pátria amada. Amém. 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 Amém.